Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bélio Feira. Galerinha, hoje estou aqui na VL Fitness e hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês, muito legal, com uma ajuda especial. Se apresente, cara. Felipe, bora aí na voz. Professor daqui na academia, um da noite. Cadê? Ah, é só o Felipe mesmo. Felipe é professor aqui na VL Fitness, tá? Então ele vai me auxiliar aí nessa fase do alongamento hoje. Então antes de mais nada, curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os videos que eu tô postando. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Felipe, o que que a gente vai fazer? Qual que é a nossa primeira parte? O que que é a gente vai fazer? Porque, tipo assim, eu sou muito ruim de alongar. Então eu vou aqui, ó, eu não tenho mobilidade nenhuma. Então, a gente vai fazer um alongamento decúpto dorsal, né, sempre deitado, respeitando sempre o limite do aluno. Lembrando que dor não é sinônimo de resultado. O alongamento, ele não pode ser, não pode ter aquela dor desconfortável, entendeu? Não pode ser no limite cabuloso do aluno. Por que deitado? A gente vai preservar bastante a coluna, né, das vértebras, pra não gerar nenhuma compressão, ou se tiver, né, alguma compensação, pra gente observar também. Tá, beleza. Galera, a gente vai utilizar uma corda pra facilitar o alongamento pra pessoas que são extremamente desencurtadas, né, que não conseguem chegar à conta dos pés. E eu sou, né, desencurtada, na verdade. A gente vai utilizar essa corda pra facilitar também. Tá. A Bárbara vai fazer o primeiro alongamento aqui, é o alongamento de posterior. Aí, o que que eu faço? Primeiramente, deita, né, como aqui a gente não tem um travesseirinho, então ela vai ficar com o pescoço todo apoiado. Uma perna flexionada e a outra vai esticar. Põe a corda no pé, na perna que tá esticada. Isso. Vai puxar a corda, sobe a perna. Pra cima? Isso, pra cima, pra cima, pra cima. Isso. O porquê que eu tô falando pra ela colocar a perna flexionada, a perna direita. Pra que ela não faça uma hiperextensão de lombar, né. Bárbara, tenta esticar mais o joelho. Isso. Quanto mais ela estica o joelho, mais ela vai tensionar a parte posterior de coxa. Na parte de cima aqui, ó, deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Quando a gente faz isso, isso, com a ponta do pé pra baixo, parece que a gente sente mais o posterior de coxa. Mas, não, a gente sente a panturrilha. A panturrilha. É, pra gente ver a panturrilha. A panturrilha. Porque os músculos da panturrilha não são interligados com os posteriores de coxa. Então, aquela dor excessiva que o pessoal sente, não é a dor do posterior de coxa, e sim da panturrilha. Pode trocar a barba. Assim? Isso. Tenta manter o mais esticado o joelho, Bárbara. Volta um pouquinho a perna. Isso, agora estica. Beleza, agora puxa a perna. Aê! Esse tá doendo mais. 20 segundos só. É o ideal, 20 segundos. Eu costumo fazer duas séries pra cada lado. O alongamento, ele não pode ter aquela dor de extensão, entendeu? É uma dor que, eu costumo falar de 0 a 10, uma dor de 5. Que é a dor realmente do alongamento. Acima disso, não é interessante e causa lesão. A dor de doer não é legal e lembrando que dor não é esse nome de resultado, tá bom? O próximo exercício vai ser o alongamento de adutores. A Bárbara vai estar encostada na parede, com as costas bem retinhas na parede, entendeu? Preservando sempre a coluna vertebral. Lá, você vai fazer, sabe a borboleta? Sim. Puxa bem, puxa mais, 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 mais. Deixa as costas sempre apoiadas. Tenta ir devagarzinho apoiando o joelho no chão. Licença. Aqui, ó. Forçando aqui, tá bom? Máximo que der. Pode encenhar? Pode. Pode. Não vai, ó. Tá doendo? Não, não vai, não. Pouquinho ou muito? Pouquinho, mas não vai mais. Boa, é isso aí. Olha, é sempre bom a pessoa ir no limite dela. Não era exceder esse limite para não causar nenhuma lesão. Bárbara, vamos fazer uma adaptação aqui. Estica uma perna. Pro lado, pro lado. Bem pro lado. Mais, mais, mais. Junta a outra perna agora. Isso, agora tenta pegar o pé de lá. Isso. Esse também é uma variação de alongamento de adutores. Tá bom? Tá vendo que ela tem pouca mobilidade, ela não consegue chegar no pé e tá doendo aí, né? Tá puxando o exterior todo. O exterior também, entendeu? Tá lá, vai conseguir. Esses alongamentos são básicos, né? Se tiver um profissional para te auxiliar nos alongamentos, é bem melhor. Aí seria alongamentos passivos. Esses alongamentos são alongamentos ativos, que o próprio aluno consegue alongar. Paz do outro lado, Bárbara. Paz do outro lado, Bárbara. Pode afastar mais, tá? Isso. Tá sofrendo de quim, não, né? A ideia é essa. Galera, e o alongamento é muito importante, né? Tanto para a musculação e vai ser muito importante para mim aí no futuro também. Porque como eu quero competir, eu já tenho que estar com essa mente, né? De atleta, competidora, vamos dizer. Para poder fazer, trabalhar tudo no meu máximo. Então, se eu estiver encurtado, eu não vou conseguir fazer um exercício tão bem. Então, eu preciso desenvolver melhor também a alongamento. Eu preciso treinar muitas coisas e alongamento é uma delas. O que mais que é o alongamento é importante? Para a qualidade de vida em si, geral, o alongamento também vai te facilitar a chegar no exercício em uma amplitude melhor, sem compensar outras musculaturas que a gente não precisa, que a gente não quer trabalhar. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com um stiff, né? Para a gente não compensar com outras musculaturas, a não ser o posterior de coxa e glúteo, a gente precisa ter um alongamento legal. Principalmente mobilidade de quadril, tornozelo. Vou te mostrar o que é que você faz. Tá. Alongamento de quadríceps. Um pé na frente. Posição assim, tá bom? Com o pé de trás, você vai pegar com a mão contra a lateral. Fechou? Pegou. Mão contra a lateral. Vai chegar um pouquinho para a frente para ter essa mobilidade e puxar a perna. Puxou o pé, você consegue alongar com a cabeça que se vem. Tá bom? 20 segundos para cada lado é o essencial. Isso. A mão é contra a lateral, tá bom? Isso, perfeito. O que você vai fazer agora? Jogar um pouquinho para frente o corpo. Isso. Puxa o seu pé que está na frente um pouco para trás. Boa. Agora joga um pouquinho para frente o tronco. Opa, isso. Sentiu alongar? Quadríceps? Sim. Bem ou pouco? Pou. Puxa mais o pé. Puxa para onde? Para mim? O pé do trás. Isso. Sentiu agora alongar? Não muito. Não muito, chega um pouquinho para frente. Isso. Equilibra, equilibra. Olha, um ponto fixo. Sentiu agora alongar? Agora sim. Esse é um dos jeitos fáceis de alongar ou então em pé. Assim que ela terminar aqui eu vou passar ela em pé, tá bom? A Bárbara está fazendo o outro lado. Isso, olha. A mão é contra a lateral. Segura. Bárbara, acha um ponto fixo. Boa. Ela está trabalhando aqui tanto mobilidade de quadril quanto mobilidade de tornozeiro. Está vendo? Bárbara, não descola o seu tornozeiro do chão. Acha um ponto fixo. Isso. A flexibilidade é importante tanto para exercício quanto para o seu dia a dia, né? E vai ajudar bastante em qualquer coisa que você faça, entendeu? E ela vai fazer aqui, o próximo que é em pé. Eu vou olhar lá para ela. Por quê? Pode apoiar aqui na parede. Isso. Pé contra a lateral. De lado. De lado na parede. Isso. Pegou. Esse. Essa forma aqui, galera, é um jeito mais fácil para quem não tem o equilíbrio, tá bom? Puxa mais. Puxa mais. Isso. Sentiu o alongamento? Beleza. Tenta jogar assim, ó. Licença. Aí. Isso. Perfeito. Essa é uma das variações de alongamento de quadríceps. Lembrando, ó. Ela está olhando para um ponto fixo, que não deixa ela perder o equilíbrio, mantendo sempre a contração do abdômen. Gente, agora a gente vai para o último alongamento, que é de panturrilha. Panturrilha é uma coisa muito importante, porque eu sinto muita cãibra na panturrilha e, às vezes, eu tenho que parar um exercício porque eu estou sentindo cãibra. Então, isso, com certeza, é falta também de alongamento e essas coisas. O próximo alongamento aqui é o de panturrilha, né? Se a sua academia tem um espaldar ou tem algum lugar que você possa fazer esse alongamento, ou aqui, aqueles toquinhos, né? No ângulo de 45 graus, é legal. Então, aqui, ó. Eu vou poder mostrar. Pé aqui. Tá bom? Ajeite assim, ó. Esse pé, essa perna, ela tem que ficar praticamente igual. Pessoal, caso esteja jogando para trás, ó, postura e pode apoiar na parede. Então, sempre, ó, abdômen contraído, postura e vai contar 20 segundos para cada lado. Pode pôr o pé em cima. Aí. Não, não, mais. Sobe mais o pé. E dá mais. Dá. Isso. Aí. Chega esse pé um pouquinho para frente. Beleza. Agora, conserta a postura. Postura. Isso. Mas a gente não consegue dar um chão. Precisa. Pode ir que vai. Força mais um pouquinho. Vou ajustar aqui, galera. Um pouquinho, ó. Isso. Desce um pouquinho. Isso. Aí, ó. Ela vai escorrer. Aqui assim, ó. Ela precisa manter o pé, ó. Isso. Não dá. Vamos tentar. Mas vai ter que ser mais baixo. Assim, não pode? Fica aqui no chão. Beleza. Postura. Isso. Sobe mais. Entra mais com o seu quadril. Aí. Isso aí, ó. Sentiu? Não há demais. Viu muito ou pouco? Muito. Meu patrinho ainda não é muito. Galera, nesse caso, a panturrilha, ela gera um desconforto um pouquinho maior. Né? Isso em todas as pessoas. Não, mas que eu tô vendo dois cartes por dia. Então, tipo assim, tá um sobrepeso muito grande da panturrilha. Além da musculatura travada e tudo. Então, só vai forçando ela cada vez mais. Outra coisa é que a panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. Então, é... Como não? A gente trabalha a panturrilha o tempo todo. Então, sempre quando a gente tá andando, a gente tá trabalhando a panturrilha. A panturrilha tá em constante movimento. Entendeu? Ela tá fazendo o outro lado aqui agora. Isso. Entra mais com o seu quadril. Isso. É isso aí. Aqui é melhor de fazer. Lá do piscicurrecão. Isso. Então, assim, galera. Se a sua academia, onde você treina, tiver um espaldar... Igual na VL Fitness. Igual na VL Fitness. Aqui, ó. Se tiver um espaldar, seria legal. Mas se tiver aqueles toquinhos com 45 graus, pode fazer também, que é interessante. E quantas vezes você acha que eu devo fazer? Todos os dias? O alongamento, como a gente fez uma área específica que seria membros inferiores, você precisa fazer todos os dias que você for treinar membros inferiores. Sendo posterior glúteo, quadríceps, porque você tá movimentando ele. Então, assim, quando você for treinar superior, alongamento de superior. Entendeu? Vamos fazer um vídeo também falando sobre superior? Galera, deixa um comentário aqui se você quer ver um vídeo superior, de alongamento superior, que aí a gente vai gravar pra vocês. Mas aí tem que deixar muitos likes, muitos, muitos, muitos likes e comentar aí pra gente falando que eu quero um alongamento superior, beleza? Então, acho que foi isso. Mais alguma coisa a apresentar? Não só isso, a Bárbara vai começar a preparação, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho de alongamento com ela, mobilidade também. E ela vai estar postando aí. Me segue no Instagram, f__boder. Tamo junto! Então, fala galera, curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativar a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. Então foi isso e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho